Boa noite Agradeça pelo dia que está chegando ao fim Mentalize os seus objetivos Absorva o que foi positivo e bom descanso Deixe as estrelas iluminarem o caminho por onde seus sonhos possam ser encontrados Aguardando sua chegada Que a presença de Deus esteja com você a cada hora do seu descanso noturno Tenha serenidade para viver e disciplina para dormir É preciso desligar-se do mundo para ter energia para viver e ter forças para o próximo dia Desejo pensamentos positivos, esperança para recomeçar e muita fé para realizar Boa noite